Oi fake, saudade do que a gente não viveu ainda, você é a razão do meu libido, aí! Conquista CDs original! Ei fake, razão do meu libido, venha pra Europa pra poder sair comigo, fala coisa no seu ouvido, te apresento meu amigo Eu tô gostando, eu tô gostando Aí! De tarde ela quer louvor! De noite ela tá sentando, de noite ela tá sentando, de noite ela tá sentando Eita zorra! De noite ela tá sentando, de noite ela tá sentando 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 De noite ela tá É pra tocar no paredão brother De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Eu não sou Manuel Meu nome é nem Eu sou Manuel Meu nome é nem Esqueci o meu anel Mas daqui a pouco eu vou buscar Esqueci o meu anel Mas daqui a pouco eu vou buscar Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, me dá, vem cá, vem cá Não para não, vem Vem cá, me dá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, me dá, vem cá A culpa é de Cristabel, bebê Vem cá, vem cá, vem cá De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Sentando, sentando De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Ei, fake, razão do meu líquido Venha pra Europa pra poder sair comigo Fala coisa no seu ouvido Te apresento o meu amigo Eu tô gostando Eu tô gostando De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Sentando, sentando De noite ela tá sentando De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando 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 Woo!